Eu levo no pastor, saio eu sim senhor, eu levo no pastor, adoro seu amor Eu levo no pastor, saio eu sim senhor, eu levo no pastor, adoro seu amor Eu levo no pastor, saio eu sim senhor, eu levo no pastor, saio eu sim senhor, eu levo no pastor, adoro seu amor Eu levo no pastor, saio eu sim senhor, eu levo no pastor, adoro seu amor Eu levo no pastor, saio eu sim senhor, eu levo no pastor, adoro seu amor